Fala pessoal, bem-vindos para um novo vídeo, na verdade eu não ia gravar hoje, mas o assunto talvez o mais importante do canal até hoje, o núcleo da terra está inchando e vazando, exatamente pessoal, o núcleo da terra está vazando, de repente decidiram divulgar, os especialistas afirmam que já sabiam há muito tempo disso, mas como assim o material interno do núcleo da terra está vazando de dentro para fora, do núcleo penetrando no manto da terra o que isso causa? talvez isso cause todas as catástrofes que a gente tem visto até hoje primeiro, primeiro vamos entender como funciona o nosso planeta, no que estamos pisando, afinal o que tem embaixo da crosta, do manto, bom, a gente estamos vivendo, estamos vivendo em cima de uma panela de pressão enorme obviamente, os vulcões são alívio, os vulcões são uma forma do núcleo aliviar a pressão interna do planeta é como uma panela de pressão os vulcões são uma espécie de respiro, a repressão, a enorme pressão interna do planeta porém se nota que nem mesmo o aumento de erupções vulcânicas em todo o mundo nem mesmo o vulcões está conseguindo aliviar a pressão interna do núcleo da terra algo está inflando o núcleo, tem diferenças gigantescas diferenças magnéticas inimagináveis para causar isso, para vazar material do núcleo, do pumento agora que eu li muito sobre isso, os dois dias muito, eu li até um livro sobre isso então vamos passar um pouquinho de como funciona isso a pressão quando ela aumenta, o núcleo, além de se inchar, flar tenta achar brechas para aliviar a pressão se os vulcões não dão conta disso, o que vai acontecer? explodiu o núcleo? Não, não é bem assim também mas as placas estão sendo empurradas por isso que está rachando várias partes do mundo se o núcleo infla, a terra trinca e é isso que está acontecendo as placas estão sendo empurradas é como se a terra estivesse se rasgando de dentro para fora literalmente então temos aumento de sismos até sabe-se lá o que pode ocorrer a longo prazo não dá nem para imaginar o que mais acontece com esse vazamento de núcleo aumento de pressão elevação da temperatura dos oceanos com certeza os mares aquecendo surgindo mais furacões surgindo ondas como nunca vimos antes e isso está acontecendo no mundo inteiro então vem a pergunta a terra está em uma espécie de febre interna como será que com com tanta destruição que o ser humano causa ao planeta há muitos e muitos anos o planeta decidiu agora expurgar a humanidade como um corpo elimina um vírus uma febre de milhões de graus é uma boa pergunta para comentar aí comenta aí o que vocês acham vamos entrar agora na parte científica vamos falar antes dos efeitos cascatas iminentes não é tão longo prazo a médio prazo que a longo prazo a gente nem nem sabe o que pode acontecer mas a médio prazo Yellowstone Yellowstone ele já além de ser o maior geyser do mundo ele pode causar o inverno vulcânico sua erupção destrói totalmente os Estados Unidos isso é científico quando vai entrar a erupção do jeito que quando a Terra ela muda a cada ano é impossível saber mas os cientistas já fizeram cálculos que o Yellowstone ele tem erupções de tantos em tantos anos e pelos cálculos já está já está sim em tempo de uma nova erupção iminente eu nem vou dizer eu nem vou dizer que Yellowstone destrói a falha de San Andreas não ele destrói os Estados Unidos inteiros é muito pior mais um efeito cascata separação massiva de placas exatamente se o núcleo está com alta pressão coisa lá embaixo está muita pressão vazando até placas se movendo está explicado começamos a juntar as peças agora mas do jeito que vai está que bunker se as ameaças vem do céu asteroides e corpos e também do núcleo seja como for com a separação de placas que estamos aí vamos a montar rachaduras na terra terremotos em todos os lugares só que essa separação massiva de placas ela pode trazer uma nova geografia para o planeta só que é uma geografia forçada a terra não vai dividir continentes respeitando territórios de demarcações humanas a separação é não tem como saber o Japão pode se partir no meio a África pode se tornar três continentes se rasgando inteira afetando a Europa o Beaton já falou nisso no canal dele a Califórnia eu não vou nem dizer dividir no meio toda a geografia das placas dos Estados Unidos da Califórnia o que é isso é um total totalmente esburacado bom elevação dos mares elevação dos mares elevações vulcânicas terremotos furacões tsunamis massivos vem com separação de placas não sabemos muito mais do que isso e esses fatos da Lua estar encolhendo também pode ser por interferências magnéticas do espaço sim acredito sabe sei lá do que nosso planeta nós temos a crosta temos o manto temos o núcleo externo temos o núcleo interno o atrito do núcleo interno com o núcleo externo causa todo o magnetismo aí do nosso planeta é a mesma coisa de você pegar um motor elétrico e abrir a corrente é a mesma coisa que funciona no nosso planeta o núcleo é essencial o núcleo é o cérebro do nosso planeta estamos vendo também o surgimento de novos vulcões devido a apreensão interna estar criando rasgos nas placas rasgos as placas estão sendo rasgadas porque o campo magnético está fraco pessoal o magnetismo surge do núcleo se o núcleo está vazando está inflando está em alta pressão o nosso campo magnético está enfraquecendo agora tudo se encaixando e surge tempestades elevação dos mares furacões tudo isso e isso está aumentando a cada ano cada ano aumenta recomendo o canal da doutora Claudia Albers ela cita também que o manto da terra está inchando que o núcleo da terra está inchando a terra está inchando a terra está se rasgando ao meio muitos vulcões extintos podem voltar só tem isso também tem inúmeros fatores mais preocupantes de Alonstone com certeza Califórnia também e os tsunamis pessoal com certeza esse assunto apesar de muito preocupante merece destaque entre muitos outros os mistérios do nosso mundo que o núcleo da terra está inchando e o núcleo da terra Obrigado.